A dança fora do palco convencional. Em Joinville e Santa Catarina, locais públicos recebem apresentações do Festival de Dança da cidade. Os bailarinos se apresentam em comunidades, hospitais e praças e dividem a emoção da arte com o público. A reportagem é de Almeri Cezino e Edson Splatter, da TV Univale. 99% das pessoas aqui não vão ao centro-eventos assistir um espetáculo do Festival de Dança, né? Pelo custo, pela distância, por tudo que está. Então, o espetáculo vir até nós, até a comunidade, é uma oportunidade ímpar. Muito, muito, muito boa. É muito bacana ver os olhinhos brilhando, assim, quando vê, seja clássico, seja jazz, sapateado, hip hop. A dança tem a pole. A primeira vez que eu estou dançando é uma realização para qualquer bailarino, com certeza, porque a gente está muito acostumado a dançar em palcos, né? E pessoas que podem ir em teatros e pagar. E nem sempre a gente tem essa oportunidade de estar mostrando a nossa arte, o nosso trabalho, para crianças, idosos, independente da idade, todo mundo tem direito à cultura, tem direito à arte, à dança. Porque a dança tem essa propriedade de as pessoas percebem que conseguem ir além. E se conseguem ir além na dança, conseguem ir além em qualquer outra coisa que venha fazer. O que é a ação desse tipo de público aqui? É diferente lá do teatro? É diferente. É diferente. E é muito interessante porque, principalmente, está dançando em comunidades igual hoje, né? Que a maioria dos dias a gente esteve apresentando, em praças, shoppings. E hoje estar apresentando um pouco mais retirado tem sido muito interessante. E para você, como é que é essa experiência? Para mim é gratificante e eu queria salientar que para o festival estar levando a cultura e a arte para a comunidade, isso é muito importante. Dá para a gente a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e a comunidade está conhecendo os vários estilos de dança que existem. Uma emoção muito forte, né? Da gente conseguir, assim, ter essa dança aqui, porque, como tu mesmo está vendo, esse pessoal aqui, eles não têm acesso a esses tipos de eventos. Pela necessidade, às vezes, que a gente não tem condições de estar indo. E muitos também não têm como estar se locomovendo daqui para o centro, aonde está acontecendo esse evento, né? Vou emocionada e vou contar para os meus vizinhos, para aqueles que não quiseram vir, que não sabem o que perderam. O festival mobiliza a atenção das pessoas, as pessoas se interessam por dança e acabam se estimulando e tentando fazer, talvez, dança aí no futuro, nos seus bairros. Eu quero ser uma bailarina. O meu futuro é o meu, eu quero ser uma bailarina mesmo. Quero conseguir mesmo. Eu quero conseguir. Para mim foi muito mágico poder sair da Rocinha e ter uma oportunidade como brasileiro, como criança, de poder conhecer a cultura clássica, o balé clássico. Temos que acreditar nos nossos sonhos, porque nos sonhos nos faz acreditar a sobreviver dentro da dificuldade ou de uma certa violência cultural que nós sofremos. E acreditando, tudo eu acho que é possível nessa vida. O Festival de Dança de Joinville vai até o dia 28 de julho. A programação completa você encontra no endereço festivaldedansa.com.br O Festival de Dança de Joinville vai até o dia 28 de julho.